Oi, você está procurando uma receita especial para aquele dia super importante que você vai receber um amigo ou uma amiga? Pois hoje é dia de risoto de camarão aqui na nossa cozinha. Você está no canal Malu Visita e eu sou Malu Rodrigues. Nós vamos começar a nossa receita aqui picando a cebola. Eu já estou com o meu caldo de camarão fervendo no fogão. Você pode ou fazer o caldo de camarão, se você comprar o camarão sujo, usar as cascas e as cabeças para fazer um bom caldo, ou você pode comprar um tablete, mas é importante que você tenha o seu caldo fervendo no fogão antes de começar. Tá gostando da receita? Então conta aqui para mim nos comentários como que você gosta do seu risoto. Risoto de que você mais gosta? Risoto de queijo, risoto de palmito? Conta para mim aqui nos comentários. Aqui na panela, na frigideira, você coloca um pouquinho de manteiga e um pouquinho de azeite. O azeite é para que a manteiga não queime, ok? Aí agora nós vamos, na hora que esquentar bem a panela aqui, nós vamos acrescentar a cebola bem picadinha. Com a cebola bem suadinha, a gente acrescenta o arroz. Eu estou usando arroz arbóreo e eu uso um copo de arroz para duas pessoas. Agora a gente envolve bem o arroz para que todos os grãos peguem aí a gordura, né? Todos estejam envolvidos na gordura. Agora, gente, uma taça de vinho branco seco. Depois que a gente coloca o vinho, a gente espera para ele evaporar antes de começar a acrescentar o caldo. Então a gente começa a colocar o caldo agora, o caldo sempre fervendo na panela do lado. Agora vamos falar de mito ou verdade? É verdade ou é mito que você não pode parar de misturar o risoto? É mito. Na realidade, você não pode abandonar o arroz. Tem que estar sempre de olho aqui, vai secando, vai jogando mais caldo, dá uma misturada. Mas não significa que se a porta bater, alguém bater na porta ou o telefone tocar, você não pode parar porque senão você vai estragar o risoto. Não, não é bem assim também, né? Tá gostando da receita? Então não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as nossas novidades. Agora ele já tá adente no ponto que a gente queria. É nessa hora que nós vamos colocar o provolone. Um pedaço de manteiga fria e aí mistura bem e ele vai ficando bem cremoso. Gente, agora nós vamos grelhar os camarões. Normalmente você faz essa etapa quando o risoto tá quase no ponto. Camarão, gente, super rápido, tá? 30 segundos de cada lado, ele vai ficar um pouquinho mal passado ainda no meio, é como a gente quer ele, a gente não quer ele totalmente passado. Essa parte aqui ainda vai ficar um pouquinho translúcida. Gente, vamos dar uma temperada nos camarões. Olha que rapidinho que eles cozinham. Então a gente coloca um pouquinho de sal e não precisa colocar mais nada, só um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, porque o nosso risoto já tem vários sabores. Com o caldo ficou maravilhoso, ficou muito sabor. Então o camarão só vai dar aquele top. Escolhi esses camarões para colocar em cima do prato. E os outros, então, eu vou cortar e misturar no risoto. Então vamos montar o prato? O cinegrafista já tá salivando. Vamos lá. Tá aqui a nossa versão de risoto de camarão. Delicioso, vale a pena fazer aí em casa. E lembra você que todos os ingredientes, inclusive do caldo, estão aqui na descrição do vídeo. E se você ficou até aqui, não deixe de deixar aquele joinha e se inscrever no canal.